Ana! Vedi mamãe! Vedi mamãe! Vedi mamãe! Vedi mamãe a fotografia! Opa doboro! Bravo Ana! Bravo Ana! Oh! Cê trovar isto! Bravo Ana! Opa! Vedi mamãe! E? Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá doce! Vem cá para baixo! Vem cá para baixo! Que corta? Vem cá! Desculpa, não tô dizendo. O que você quer dizer? Se vai. Fica, cara se vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quero. Estamos aqui. Vamos lá?